Autoriza o árbitro porque começou mais uma promoção aqui da Rádio Clube FM e eu estou aqui com o Rafael Zayate, que é diretor aqui da rádio e vai nos trazer mais informações de como participar da promoção Torcida da Clube, né Rafael? Como que as pessoas podem participar? Bom, então, da promoção são 200 kits, kits com caneca, caneca de 600ml de vidro, uma caneca personalizada sensacional em nome da Torcida da Clube e dos nossos patrocinadores. E a camisa, camisa dry fit com o logo emborrachado, camisa de alta qualidade. O que chamou a atenção nossa para a gente fazer pelo segundo ano a promoção é que, diferente desse ano, as camisas oficiais estão muito caras. E a gente vê o pessoal querendo torcer pelo Brasil, querendo uniformizar para poder assistir os jogos todos uniformizados e tinha essa demanda que não estava disponível no mercado. Aí a Clube resolveu fazer por onde uniformizar os seus ouvintes, seus torcedores. A gente vai fazer sorteio durante a programação, começou nessa semana, vai ao longo dos próximos 30, 40 dias, bem como faremos também algumas ações na rua com a nossa Nômade Studio, Nômade Studio, com a Blitz. Blitz Clube, então, vai estar parado em alguns pontos estratégicos de Guaxupé e da nossa região, onde vai ter uma ação com chute ao gol. Vai ter um golzinho lá e o pessoal que acertar vai ganhar. Aí vai ser na sorte, vai ganhar. Aí na Blitz é sorte, ou caneca ou camiseta. Para os participantes aqui na rádio, vai ganhar os dois. E a promoção já está a todo vapor. Como que está, assim, a participação dos ouvintes? É interessante que, se você participou de um programa específico, ao término dele a gente faz o sorteio e zera o número de participação. Ou seja, você não foi sorteado e você quer ganhar, você precisa ligar no outro programa. Então, automaticamente, a gente vai angariando o número maior de participação. O número é satisfatório, é assustador, é muito bom. A gente bate o programa com 200, 300 participações, igual hoje no Panorama Esportivo. Nós finalizamos com mais de 120 participações em um programa de uma hora. Então, assim, só não tinha mais porque não tinha como atender mais gente. Então, as pessoas têm que ficar ligadas, então, nas redes sociais também. E durante o dia todo, na rádio, né? Exatamente. Nós teremos algumas ações também em redes sociais. Não é no post oficial da promoção. Teremos posts onde vai ser direcionado para sorteio. E teremos também algumas ações relâmpago em redes sociais. Então, o que a gente pode adiantar é fiquem ligados na programação da clube, fiquem ligados nas nossas redes sociais e fiquem ligados também nas ruas de Guaxupé e região. A Numa de Estúdio pode estar parada onde pode acontecer alguma blitz. Rafael, para reforçar, então, é o telefone da rádio e pode ser por WhatsApp também. Exatamente. No telefone 355-112-45 ou no nosso WhatsApp, 988-76-5300. Uma observação. Além da torcida da clube, fiquem ligados. Logo, logo, vem o bolão da clube. Então, tá aí, pessoal. Tá feito o convite. Participe da promoção torcida da clube e venha ser exa com a gente.